Fala diferenciado! Tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui no canal, cara. Pra quem não me conhece, meu nome é Alif Moreira, sou uma universidade do Rio de Janeiro há mais de 4 anos e hoje eu vou falar um pouco sobre esse assunto polêmico aí, a questão de bugs, de remoção, de atualização do aplicativo. Então fica no jeito final, cara, que eu vou passar aqui muita informação, muito conhecimento. A minha visão sobre isso também é muito importante, pra assim você também ter um entendimento e também querer saber a sua visão, beleza? Então vamos pro vídeo que o vídeo de hoje promete, cara. Vambora! Mas antes de começar o vídeo, cara, eu tenho um convite a te fazer, tá? Eu quero que você me siga no Instagram, cara. Esse Instagram aqui embaixo aqui, ó, eu posto muitos stories lá, faço postagem no Reels, faço enquete, tiro dúvida de muita gente. Se eu tenho dúvida de aplicativo, dúvida de direcionamento, alguma dúvida de cadastro, qualquer coisa que você tenha dúvida, pode ir no meu Instagram. Esse aqui embaixo aqui, cara, pode ir lá me perguntar, mandar mensagem, eu respondo todo mundo, tá? Faço enquete, faço muita coisa bacana no Instagram, cara, então me segue lá, que é muito importante, beleza? Conto lá com o seu follow, tamo junto? Bora! Não esqueça também de deixar seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, tá? Se você tem dúvida aí sobre o vídeo, sobre alguma coisa, sobre aplicativo, sobre carro, pode comentar aqui embaixo aqui que eu vou te responder com o maior prazer, tá? Eu respondo todos os comentários aqui no canal, pode ser vídeo antigo, vídeo novo, eu respondo todo mundo, tá? Então se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, ou então algum elogio, cara, comenta aqui que eu vou te responder com toda certeza, beleza? Aguardo seu comentário. E também, se você gostar do vídeo, se você vai achar esse vídeo interessante, esse vídeo informativo, cara, se você gosta do canal, gosta das coisas que eu faço aqui no canal, cara, deixa o seu likezão, que é muito importante também, pra esse vídeo que eu quero mais pessoas, mais pessoas conhecerem o canal, mais pessoas ficarem informadas, ficar dependendo de pegar algum macete, alguma dica, alguma informação importante, então eu preciso da sua ajuda pra que esse vídeo aqui chegue a mais pessoas, então deixa o likezão, que isso me ajuda pra caramba também, você não tem noção de quanto isso ajuda. Então, João, galera, como vocês viram no título do vídeo aí, cara, essa corrida é de 13 mil reais de uma corrida, cara, pra quem não sabe, existia um macete, né, antigamente, que eu sei que um dia eu conseguia pedir corrida pra muito longe e dava valores astronômicos, isso era um macete que o pessoal fazia, colocava o destino pra longe, pedia, aí o motorista fazia a corrida, aí quando chegava no meio da corrida, alterava o destino, o motorista recebia o valor completo, então esse era um dos macetes que muitos motoristas fizeram aí, teve até um caso saiu na justiça, o cara ganha acho que 28 mil na corrida, então tem muito macete que tinha antigamente, que hoje em dia não vale, tá, mas se vocês verem aí, que teve uma corrida de 13 mil reais, aí o cara vai, altera pra um destino perto, o motorista ganha 13 mil, sendo que o passageiro desconta só 7 reais, 10 reais, por exemplo, e se era um dos bugs que tinha na Uber, cara, e muita gente foi investigada, muita gente sofreu até punição por causa disso, tá, então muito cuidado com esses macetes, cara, e aí você começa a entender, depois que você vê esses macetes de 13 mil, o pessoal fazendo bug de destino infinito, eu fiz no começo também, quando era mais fácil, depois eu não fiz mais, tá, mas muito destino infinito, o pessoal fazendo alteração de, fazendo conta fake, vários bugs que tinha na Uber de valores, né, o pessoal tentando burlar o sistema, várias coisas, cara, e o que o Bill tá fazendo ultimamente, cara, vocês têm percebido? Tirou destino infinito, tirou destino agendado, tirou tela deitada, tirou vários bugzinhos que tem, de multiplicador, canetinha, vários bugs, vários bugs, né, a Uber vem tirando, cara, e tudo isso tem um porquê, pelo menos no meu entendimento, tá, no meu entendimento, isso tem um porquê sim. Eu acho, na minha visão, né, pelo menos pelo tempo que eu trabalhei em empresas e nessas coisas, o que geralmente acontece, rapaziada, quando a empresa começa a resolver bug, começa a tirar macete, começa a ajustar o aplicativo, ajustar o sistema dela, é porque deve vir uma coisa boa ou uma coisa ruim no futuro, talvez possa vir nosso querido aumento aí, quem sabe, porque imagina, você dá um aumento pros motoristas cheio de bug no aplicativo, cheio de macete, eu, se eu fosse dono da empresa, o que que eu iria fazer? Eu ia tirar todos os macetes do aplicativo, pra sim, depois, lançar um aumento de tarifa, lançar uma dinâmica melhor, lançar essas coisas, então, na minha visão, cara, eu acho que eles estão tirando esses bugs aí, esses macetes, pra realmente fazer alguma coisa, aí eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas, torcemos que seja bom. Então, na minha visão, pessoal, resumindo, eu acho que esses macetes que tá tendo aí ultimamente aí, o pessoal tá fazendo, né, como o do print que eu te mostrei na thumb aí, cara, você tá colocando aqui, depois o print pra vocês aqui do lado aqui, a coisa de 13 mil reais, tá? Eu acho que a Uber tá retirando os macetes, pra realmente, no futuro, lançar uma atualização aí, de repente, com aumento, com algum tipo de ajuste, como ela vem fazendo aí, lançando, às vezes, em Fortaleza, algum tipo de ajuste, alguma atualização pra poucos motoristas, e depois ela lança pro Brasil inteiro. Então, eu acho, na minha visão, que vai vir alguma coisa grande pela frente, tá? Eu acho que vai vir alguma coisa grande pela frente, fica atento, cara, não dá mole com taxa de cancelamento, tá? Não dá mole fazendo macete, pô, pra ficar com taxa alta, e eu acho que não vale a pena. E eu acho que não vale a pena. Fica ligeiro, que na minha visão, deve vir alguma coisa boa ainda esse ano, cara. Aí vocês vão se perguntar, por que ainda esse ano, Aleph? Pô, esse ano, né, esse ano de 2022, é um ano pós-pandemia que tá tudo liberado. Então, tem tendência de ser um ano muito bom de faturamento pra Uber. Eu acho que a Uber vai faturar muito nesse mês de outubro, novembro e dezembro, porque vai ter muita gente comprando, muita gente viajando, muita gente pedindo carro. Então, eu lançaria uma atualização ainda esse ano, de repente, com aumento, com alguma coisa, então alguma promoção significativa, depois de tirar todos esses bugs. Então, eu acho, novamente, na minha visão, que vai vir alguma coisa grande aí, cara. Se prepara, vou até anotar que esse vídeo aqui, que eu tô falando aqui agora, pra quando sair, eu falo assim, ó, eu avisei, eu avisei. Agora, eu quero saber de você, o que você acha dessas atualizações que tem? Não pensa no modo geral, não pensa agora, não. Pensa de forma geral. A Uber tirou o destino infinito, a Uber tirou o macete dela deitada, a Uber tirou o macete de autoclique, dedo de Deus, tirou vários macetes. O que você acha desses macetes? Acha que foi uma tática da Uber? Acha que ela tá só corrigindo o aplicativo? Qual a sua opinião, qual a sua colocação referente a isso? Comenta aqui embaixo, aqui, que eu quero saber a sua opinião, tá? Lembrando desses macetes aí, cara. Eu não faço, hoje em dia, nenhum outro macete pra essa pergunta, né? Ah, ele faz algum macete? Eu não faço mais nenhum macete, tá? Nenhum macete, agora eu tô fazendo nada, nada. Só estratégia, destino, horário, posicionamento, que é muito importante, beleza? E falando em destino, cara, eu não posso deixar de sugerir pra você, que tá assistindo esse vídeo aqui, cara. Se você quer aprender a usar destino definido corretamente, no horário certo, no posicionamento certo, pro local certo, cara, assiste os vídeos anteriores desse vídeo aqui, cara. Tem muita dica de destino definido, de horário, de posicionamento, pra onde direcionar, quando direcionar, o local exato, tá, rapaziada? Local exato, não fala assim, ah, é posicionamento. Não, eu te falo local exato, beleza? Então, não esquece de ir nos vídeos anteriores, cara. Tem muita informação boa nos vídeos anteriores, cara. Tenho certeza que as informações vão te ajudar pra caramba, assim como já ajudou muita gente. Tipo, eu só mando no Instagram, pô, Alif, ó, fiquei nesse posicionamento aqui, funcionou, direcionei aqui, peguei tal corrida, fiz isso aqui que funcionou. Então, não esquece de ir lá nos vídeos anteriores, que tem muita informação boa, beleza? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, cara. Minha opinião aí sobre essas atualizações da Uber, por que o cara tá fazendo isso aí, a minha visão pro futuro, né, de eu tentar adivinhar o que vai acontecer, na minha visão vai acontecer isso, e eu espero que você esteja pronto pra isso, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, cara. Seu like ajuda muito novamente pedindo, tá? Deixa o likezão, isso me ajuda pra caramba. E se você puder, comenta, pô, Alif, ó, é isso mesmo, ou não é isso mesmo, ou então você comenta alguma coisa, outra coisa, isso também me ajuda pra caramba, e eu quero saber o seu comentário. Eu respondo todo mundo, todo mundo aqui no canal respondido, beleza? E se você gostou do canal, gostou do conteúdo, gostou aqui do vídeo que eu faço, do vídeo anterior, do vídeo posterior, cara, se inscreve no canal, é muito importante, conta com a sua inscrição, beleza, rapaziada? Vou ficar por aqui, então. Valeu, falou, fui!